Música Para seguir neste caminho, para adiante eu ser feliz É seguir comigo, é preciso me ouvir Para seguir neste caminho, para adiante eu ser feliz Para seguir neste caminho, para adiante eu ser feliz A minha mãe que vai na frente, com a luz um desprecou Para ensinar os meus irmãos, para todos ter amor Para ensinar os meus irmãos, para todos ter amor A minha mãe que vai na frente, com a luz um desprecou Para ensinar os meus irmãos, para todos ter amor Para ensinar os meus irmãos, para todos ter amor Jesus Cristo me mandou, para adiante eu ser feliz Para seguir neste caminho, para adiante eu ser feliz Para seguir neste caminho, para adiante eu ser feliz Jesus Cristo me mandou, para adiante eu ser feliz Para seguir neste caminho, para adiante eu ser feliz Para seguir neste caminho, para adiante eu ser feliz Jesus Cristo me mandou, para adiante eu ser feliz Para ensinar os meus irmãos, para todos ter amor Para ensinar os meus irmãos, para todos ter amor A minha mãe que vai na frente, com a luz um desprecou